Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para